O gol do Romarinho contra o Boca em 2012 foi muito comemorado pela Fiel. Agora você sabia que o próprio Romarinho não tinha a dimensão do gol? Se liga no que os ex-jogadores do Corinthians falaram sobre o atacante. O Romarinho, mano, o Romarinho tem cara de que, tipo assim, pra ele foi normal aquele gol, tá ligado? Ele tá cagando e andando, meu irmão. O pau torando, ele... Ele lá pra lá, o jogo comendo. Qualquer outra pessoa, eu ia fechar o olho e sentar o pé, meu irmão. Ele, cara, ele não tá nem aí, mano. Ele vem perto de mim, aí ele mexe aqui, ó. Shake. Eu vou jogar onde? Ah, mentira. Eu juro, meu Deus. Eu não sabia. É, Shake, eu vou pra onde? Eu fico na esquerda ou eu fico na direita? Eu não sei se ele tem noção até hoje. Porque o primeiro toque na bola na Libertadores, já tinha jogado o brasileiro, né? Mas o primeiro toque dele na bola na Libertadores, pelo Corinthians, o cara faz o gol. De cavadia. Não, ele lotado. Esse moleque, tá? Vivia no mundo da lua, cara. Se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar com os amigos e seguir a gente nas outras redes. E aí E aí E aí E aí